Rodada NB começando! Bruno, ritmo de festa e carnaval. Olha, tiveram muitos jogos, aconteceu muita coisa. Talvez a gente não vai falar de um jogo que você quer ouvir. Será? Talvez. Estou avisando com antecedência. E o meu Portland? E o meu Milwaukee? E o meu Sacramento? Vocês nunca falam do... Basicamente, de quinta à segunda-feira aconteceu muita coisa e se a gente fosse falar, a gente teria que falar de todos. Ia ter uma rodada de uma hora e não ia ser legal. É, escuta uns podcasts aí que a galera fala. E vamos começar a rodada com você seguindo a gente no Instagram. Siga a gente no Instagram. Tá aqui, ó. Segue não. Vamos fazer... Tem um cara que falou, não vou seguir. Segue aqui, ó, a bolinha. Pra ganhar a bolinha. E o tênis. E o tênis. Bolinha e tênis. Eu não sei o... Bolinha e tênis, tá? Vamos começar então com o que aconteceu já logo na quinta-feira, que foi o quê? Foi o draft. Foi o draft do All Star Game. Fala de All Star Game de verdade. Dianis e All Star Game. Mas de All Star Game. All Star Game de All Star, né? Dianis... De Game de All Star. Time atentou o cupo contra time LeBron. Pra que fazer tudo isso? Eu acho legal. Porra, mas, puta, encheção de saco e coisa toda. Aí ficou uma coisa de... Uma brincadeirinha. Não, mas você tá muito rebelde hoje. Você soltou três erros. Você soltou três erros. Eu, sinceramente, gostaria de entender o raciocínio de fazer um draft de mentirinha. Não é que as pessoas gostam. Eu gostei. Eu atraso as tinhas. Então, mas sabe o que ia ser legal? Se o Boss estivesse, eles tinham que envolver todo mundo, entendeu? Porque, tipo, entre os jogadores fica uma piadinha. Ah, mas, por exemplo... Fica que nem escolha de... Mas, por exemplo... Escolha de educação física. Mais ou menos. O último a ser escolhido do time titular, quem foi? James Harden. Então. Isso foi muito bizarro. Por quê? Kemba Walker foi escolhido antes do James Harden. Nossa, foi super bizarro. Foi super... Nossa, todo mundo falou sobre isso. Mas, lógico, por que o LeBron não quis pegar o James Harden e nenhum titular com o Zé? Nossa, ele é uma maior confusão, né? É isso que a gente quer. O James Harden não é amado pelos seus... Não, e agora ele está falando... Você faz merda, querida. Gente, a galera tem que um pouco se acalmar. Você precisa se acalmar. A pessoa precisa se acalmar. A pessoa sai. Carolina, ele fala assim, eu estou na zona, ninguém vai me tirar dessa zona. Os haters... Malandro, faz o seu. Tá ótimo, você tá foda. Não precisa ficar bravo com as pessoas. É assim, quanto melhor você joga, mais as pessoas têm invejinha. Isso é na vida. Isso é na vida. É na vida. Quanto melhor você joga, menos as pessoas gostam. Vocês gostam. Não, isso eu sei. Isso eu sei. Mas eu queria só falar do All Star Game. Eu acho que as pessoas são pra gente. Eu só queria só falar do All Star Game. Fala, Bruno, fala. Fala do All Star Game. O Tim Lebron, o Tim Lebron, o Tim Lebron, o Lebron pegou o Kevin Durant, o Kyrie Irving, o Kawhi e o James Harden. Passaram o time titular dele. Nossa. O Antetokounmpo pegou o Curry, o Embidão, o Kemba e o Paul George. O Tim Lebron é muito foda. E o Antetokounmpo, ele acabou pegando, se eu não me engano, agora eu não vou se lembrar se ele pegou 100%, mas que ele pegou quase todos os gringos e ele pegou pra ele. Mas os imigrantes se juntam. Eles sentem nós. Quando você mora fora, ele tá com a gente. Quando você mora fora, e você for imigrante, você faz filme com os imigrantes. O gregão tá com nós. Tá com nós. Quem que vai ganhar? Tim Lebron ou Tim Lebron? Ah, sei lá. Vai ser o time do Lebron. Não, vai ser o time do Antetokounmpo. Que os gringos vão ganhar. Os gringos vão querer ganhar dos americanos. Eles não vão deixar barato isso aí. E pior que é real. O que é o técnico? O Embidão e o Antetokounmpo no mesmo time. Você acha que eles vão querer perder? Nossa, que o Embidão tá jogando, gente? Pelo amor de Deus. E aí no finalzinho, teve lá as escolhas das lendas, né? Aí tinha que escolher o Eid ou o Novitski. E aí o primeiro a escolher era o Lebron. Aí o Lebron manda assim, eu vou escolher o Novitski. Aí todo mundo ficou assim, eu vou escolher o Eid. Acho que o Eid ligava na casa dele, tava lá assim, que meia becha. Por isso que eu falo, cadê o Osney? O Osney deveria entrar, fazer, eles deveriam fazer mais legal. Porque tipo, a parada do draft, não só o draft, mas a parada das trocas é legal porque a gente sabia antes, ficar sabendo o que tá acontecendo e nananana. Tinha que ter isso, entendeu? Um burburinho. Um burburinho. Um buzuzu. Vamos para as trocas. Acabaram as trocas, Gabriela. Acabaram as polêmicas. Gente! E o que foi mais legal, no final de tudo, foi que Anthony deles não foi para nenhum time. Ah, não, você viu o Twitter do New Orleans, de zoeira que tava? Ele tava muito zoeirado. Tava. Eles estavam criando aí. Eles colocaram o porra. É, eles colocaram o semáforo. Tipo, ninguém entendeu o porra. E aí, assim, gente, eles, pra mim, eles gastaram a imagem deles, né? Foi isso aí. E aí, foi uma rolê, porque eles falaram que ele não ia jogar back-to-back, não sei o que, não ia ser mais reentregado, reintegrado ao time. E, assim, o que ficou pior na situação é que, assim, ele falou que iria ser trocado, o Lakers ofereceu o time inteiro. Nossa, gastou todo mundo. Ferrou o Lakers, ferrou o Anthony Davis e o Pelicans tá lá, assim, ó. Ele tem contrato até quando? 2020? Ele tem mais um contrato de extensão. Ah, gente, você vai ficar aqui a hora que eu quiser. Ele tem mais um contrato. Tem mais um ano, né, de contrato. Mano, foi muito errado. Eu acho que o agente meio que cagou. Foi o agente. Eles ficaram puto com a gente. Eu acho que o agente quis meter o pavão. Tipo, eu sou foda, eu vou aqui e falo meu jogador. E aí, cagou com o Anthony Davis. Cagou com todo mundo pra eles... Mano, não vai ser trocado. É uma ciota, entendeu? Tipo, você chega e fala assim... Ferrou, ferrou o jogador. Mas ainda tem chance. Se a gente olhar muito bem o time do LeBron, o time do LeBron tem o Anthony Davis. É o Lakers do futuro. O time do LeBron tem o Kawhi. O time do LeBron tem o Kyrie Irving. E o time do LeBron tem o Kevin Durant. Não pode falar do Toronto. Kawhi vai ficar no Toronto. Não vai. Não vai, vai embora. Não é o time que tá lá. Vai embora, Gabriela. Os únicos que podem não sair são Kyrie Irving e Kevin Durant. Kawhi, LeBron e Anthony Davis vão para o Lakers. Eu digo que a Kevin Durant vai porque eu quero rir da Karol. É por isso. Vão ser duas coisinhas para esse ano. É. A gente tem duas risadas esse ano. Uma começa em abril. Uma abril. Que vai até maio. Vai ser, a gente tem que contar, né? Que vai ser quando a Arya morrer no Game of Thrones. A Arya é a personagem principal da Karolina. Ela tem um apego emocional. Vai morrer. Vai morrer. Um apego assim emotivo com ela. Só com esse menino engraçado, se ela morre no jeito mais besta possível. E caindo, né? Ela tropeça e cai na espada dela. Não, ou cai de trouxa. Ou tipo, alguém faz alguma emboscada e aí ela cai. Ela vai falar, vai tomando seu cu. Você matou todo mundo. Você tinha a lista. E você caiu nessa. A Arya não vai morrer. A Arya vai morrer ainda. Sabe quem vai pegar? Ela, a Cersei. A Cersei vai fazer a emboscada mais merda de todas. Vai dar um vinhozinho para ela beber. E ela vai morrer tomando um vinho envenenado. Ai, aquela puta. Ai, cara, toma no cu. Eu fiz cinco anos nessa série. Mas vai morrer. E depois o Kevin Durant vai para o... Vai sair do Golden State e vai para o Lakers. Vai ser muito bom de risadas. Vai, para fechar é só o Tairon Luka lá. Nossa, a galera está em pânico com o Tairon Luka. Só estou esperando o Tairon Luka lá. É só dar uma brecha. A gente vai falar de uma só. Troca importante que aconteceu. Tiveram outras menores. Mas a mais importante foi Mark Gasol foi para o Toronto Raptors. Eu acho que o Toronto está tipo, gente, vamos ter que ir agora. Está chegando o playoff e tem o que começar. Todo mundo... Eu acho que os times do Leste assistiram a rodada da NBA em que a gente falou que o Milwaukee ia ser campeão do Leste. A gente falou que o Milwaukee ia ser campeão do Leste. Aí o Flamengo falou... O Phoenix Suns já pode ter sido campeão do LA. O Orlando... Vai ser a final de 2023. O Orlando... O Orlando versus Phoenix Suns. A perguntinha agora que não quer calar. Com essa troca do Mark Gasol para o Toronto, você acha que o Toronto vai vingar e vai ser campeão do Leste essa temporada? Deixa aqui nos comentários. Pelo menos não vai vingar. Pelo menos não vai vingar. Vai ganhar uma? Vai só um... Sei lá, fazer uma... Não, não vai tomar um 4x0 do... É, fazer uma série boa. Não vai tomar... Não vai tomar uma expectativa baixa. Na série boa... Série boa. Não, não, tem que ganhar. Não, o primeiro jogo tem que ganhar, Carolina. Pelo amor de Deus. Primeiro dos... Tem que chegar, pelo menos, na semifinal de conferência. Semifinal de conferência tem que chegar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Fale. Estou cansada de falar. Fala. Toronto. Vou falar uma coisa para você. Eu estou cansado de falar já esses rodados aqui, essa temporada, que é a Verdurano Lakers. Orlando Médico pegou o Markel Fultz. A gente não sabe, né? Ah, ele está machucado. Mas o Johnny está feliz. A gente acha que poderia dar essa para ele. É a mesma coisa que você pegar um vidro trincado. Em qualquer momento pode quebrar. É real, velho. Toda temporada... Eu que comecei com o buraco negro. Mas toda... Você gostou, não se bateu aqui? Nossa, vai. Eu não me abriu. Isso aqui é uma treina. Olha o Bruno. Sou eu. Se você não está comprando as treinas do Bruno no Instagram, se faça esse mal. Morrendo, coitado. É demais. Porra, porra. Eu não vou enxergar. Você está achando que eu não vou enterrar? Eu estou achando, mas... Eu estou achando que você vai enterrar. Mas é porque essa piada, esse vício. É que é engraçado isso. Os mesmos treinos que o Johnny faz. Eu vou usar o Johnny também. Quando o Johnny faz, ninguém dá uma risadinha. Ainda era o alert dele, que ele dá uns saltinhos. Aí sabe que eu agora estou dando saltinhos iguais os do Johnny. O Paris não está brigando. Porque o Paris não começou ainda. Ah, não acredito. Soltei no rol da NBA que o Paris não começou. Porque é o Paris. Vai começar hoje, ele disse. Vai. Vamos esperar. Todo mundo lá no Instagram. Eu não sabia o que a gente falou no começo. Eu sabia desse treino. Cadê o trem no Paris? Vamos para os jogos? Filadelfia e Vendor. Filadelfia com o Tobias em seu primeiro jogo. O roster inteiro prontinho. Para a gente já entender o que vai rolar se esse time entrar em consenso e ter química. E jogou muito. O time inteiro. Paladro. Embidão 15 pontos e 12 rebotes. Tobias 14 pontos e 8 rebotes. JJ Redick 34 pontos. Jimmy e o Butler 22 pontos. E o Ben Simons 12 pontos. Esse time nunca mais vai falar. Eu vou falar direito o nome dos jogadores. Nunca mais. Nunca mais. Essa é a questão de honra. Ou seja, um quinteto que distribuiu bem as bolas. Bolas bem distribuídas. O time trabalhando em conjunto. Parecendo o Milwaukee Bucks. Que maravilha que vai ser uma final. Porque o Toronto não vai chegar. Porque o Toronto arrega. Que toca. E mesmo assim, Yokeet fez um triplo do. Jogão, jogão. O Denver agora anda sentindo o peso na reta final. Se Yokeet americano fosse, Yokeet All Star seria. Hall of Famer. Seria franchise player. Todo mundo querendo. Nossa. Contrato milionário com o Marcos. Mas Filadelfia agora, ó. É. Segura agora. Seguro o trem de fila. Ah, calma aí, Houston. Aquele velho encontro dos coleguinhas. Westbrook e James Harden. Falar de tripo duplo é meio que já é redundante com o Westbrook. Westbrook, neste jogo, fez o seu nono. E aí ontem. O tripoducou com o seu time. E ontem fez o décimo. O décimo contra o Porto. Ah, pouca bola. Bateu o recorde. Ele nunca tinha feito dez tripo duplos consecutivos. Mano, é muita coisa. Ele foi lá e fez. Mano, é muita coisa. Não, eu faria. É, tá bom. Como sempre. E o Paul George? Não estou gostando dessa piada. Não estou gostando dessa piada. A gente podia fazer os andapulinhos. Nesse jogo especificamente, 45 pontos do Paul George. Paulão George. Eu vou falar sobre Paulão George. Desce no segundo jogo consecutivo do Paul George, que ele também vem fazendo aí uma sequência de 30, 40 pontos. E digo mais, quando ele faz 30, 40 pontos, o time não perde. Já teve uma derrota em 12 jogos. Não, e ele defendeu muito bem o James Harden. E o Wilson tinha a bola ainda para empatar, mas perderam ali. Foi um lance bizarro. Mas se não, eles podiam empatar. Talvez porque a bola não está rodando legal, né? Também isso, né? Acho que eles não conseguem nem fazer fundo bola mais. Porque é tão difícil para eles, porque a bola tem que passar por mais de uma pessoa. E este jogo foi o 29º, jogo consecutivo, com o Harden fazendo mais de 30 pontos. Ele fez ontem também, 31. Então, vamos... Mas eu vou falar o que é de James Harden. Vai ganhar o MPP, vai ser aquilo lá e beleza. E aí, quando a NBA fez esse post do Paul George, uma galera me marcou falando, e aí o James Harden? É. Aí a resposta. O Paul George está fazendo 40 pontos, mas o time está ganhando todo o jogo. James Harden... Vai ser difícil, é? Está fazendo 30 pontos, o time está ganhando. Minnesota e New Orleans Pelicans. Isso que é forte de jogo, só porque foi a volta do Anthony Davis. Que foi vaiado, né? Que foi vaiado, mas jogou pra caralho, aí é um pouco compensado. É difícil, é verdade. É, é um pouquinho... É, é... Ah, eu tenho uma raiva disso. Não, não... Fizeram isso para o Washington Wheelers esse ano. Bom, enfim, 32 pontos. Ele agora, no dia seguinte, jogou, que era um jogo back to back, então ele está jogando, porque ninguém é trouxa de deixar o Anthony Davis no banco. Sim. A franquia pode falar o que quer, mas é o Anthony Davis. É o Anthony Davis, é o cara que faz muitos pontos para você. E o Minnesota também estava bem cansado, porque era o terceiro jogo seguido, né? Então, juntou o último agradável. Memphis e Oklahoma. Ei! Eu só quero falar de Bruno Caboclo, que fez a melhor partida na NBA com 16 pontos. Estendeu, né? Eu acho que ele... Colocou a cabeça no lugarzinho. Eu acho que ele achou ali o... Está jogando bem, está jogando muito bem, acho que algumas partidas do Memphis. É de 10 em 10. Acho que ele funciona assim, de 10 em 10 dias. Vamos embora, vamos ver. Espero que ele continue assim. Parabéns, Bruno Caboclo. Foi o primeiro brasileiro a fazer 16 pontos. Primeiro? Você foi o primeiro? O primeiro. Saudade, Guilherme. Deixa eu falar dos cadastros. Fale. Portland e Dallas. O Duca Donte ganhou o último quarto. Fez mais pontos do que o time inteiro de Portland. O Portland fez 9 pontos no último quarto. Ele fez 13 e ganhou o jogo. E não está no astar. E não está no astar. Lakers e Boston. Que jogão. Que momento. Esse jogo do Lakers e do Boston era a volta. Acabou. Não teve troca nenhuma e ninguém saiu do Lakers. Aí todo mundo falou assim, meu, já tinha tomado uma sacola do Pacers. O Lakers agora vai continuar uma porcaria. O Boston, o maior clássico. Pode ser considerado o maior clássico da NBA, Lakers e Boston, pela história. Pode. E aí o Boston, a gente falou, o Boston vai dar um pau no Lakers agora. Primeiro jogo do Lebron James, do TD Garden. No TD Garden. E aí o que aconteceu? O cara mais amado por Boston, chamado Rush and Rondo. Acabou. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi o Game Winner. Foi um jogão. Foi um jogão. Foi um jogão. Nossa, mas foi muito... Assim, é que o cara é treinado. Não foi que foi cagado. É porque não foi. Porque o cara estava... Não, foi uma sobra de bola. Mano, ele virou. A bola saiu muito rápido da mão dele. Foi tipo um lance Cassiultz. Você vai Cassiultz, Cassiultz, Cassiultz. Você está chamando ele de Mussum? Não. É que o lance de Cassiultz. What? Caiu na mão dele. E aí caiu, mano. Maravilhoso. Foi demais. Ganharam o jogo. É da hora ver isso aí. Que o LeBron James comemora. Nossa, ele pula e todo mundo... Aí posta no Instagram. Ele fala que o cara é foda. Mas é isso. Mas todos iam ser trocados, né? Todos não iam instalar. Se a Sony deve chegar, se tem esse porém. Porém, todavia. É o sistema, gente. A gente pode brigar contra o sistema, mas o sistema é esse, na NBA. Não tem muito o que ser feito. Todo mundo está ganhando dinheiro. Está todo mundo feliz. Não muito, alguns. Mas enfim. Goblin State e Miami. Não vem, Bruno. Pode falar. É a última dança do nosso querido Dwayne Wade de novo. A última dança do... Será que ele vai para os playoffs? Eu estou torcendo que vai para os playoffs. Eu queria que ele jogasse, mas fechasse com o playoffs. Ele trocou de camisa, né? Ele está trocando as camisas tudo, né? Esse foi um jogaço, mas aí... Como você vê aqui, Kevinho Duran é um cara diferenciado. Um minuto para acabar a partida. Kevinho Duran foi lá, tomou um toco do Dwayne Wade. Dwayne Wade foi lá, fez a bandeja no contra-ataque. Aí eles perderam a bola de novo. Ficou para empatar o jogo. Kevinho Duran pegou a bola, bateu a bola, bateu a bola, bateu a bola. Aí ele fez assim, ó. Aí ele viu que abriu o espacinho e fez assim. Três pontos. Caiu a bola, Kevinho Duran... Como ele joga muito, não se abala. Eu fico indignado. Não se abala. Ele é um... Como é que chama isso? Ele é um gelo. Ele tinha acabado... Ele é um jogador. Ele tinha acabado de se ferrar. Ele tinha acabado de entregar o jogo. Faltando menos de um minuto para acabar, ele meio que entregou o jogo. Depois ele voltou lá e virou o jogo. Foi isso. Geralmente as pessoas muito boas fazem isso. Sensacional, Kevinho Duran. Parabéns para o Golden State. Golden State já está no... Selo Parabéns de Qualidade do Schwab. Tinha... A gente tinha o... A gente tinha o selo Gabriel de Qualidade no BDZ. Tinha, tinha. Selo Gabriel de Qualidade. Gabriel fez um vídeo maravilhoso, BDZ. Não esqueça até hoje. Nunca vou esquecer desse vídeo. Nunca esquecer. Jamais. Eu vou te amar deixar aí. E é isso. Esse foi o Dami P. Tem mais alguma coisa para falar? Deixa eu me ver, deixa eu me ver. Curta, compartilhe e comente. Cu, cu, cu. Ah, deixa o seu like, senão a Carolina fica chateada. Deixa seu like. Like, 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 like. Dá like, se inscreve, ama a gente e é nóis. Amamos vocês.